Pai de Deus, dá um abraço da senhora, oh glória, Deus abençoe. Seis ovos, se tiver ovo caipiro também pode usar, dois de açúcar, quatro de fubá. Ah, vamos para o fubá também, bonita massa, bonita pedra, nossa querido, pode regaça tudo aí. Boa tarde. Boa tarde, Sarmo. Bom? Tudo bem, graças a Deus? Rapaz, eu dou um abraço com você aqui, peraí. Vamos lá. Ei, gente, ó, canal do Pablo e da Vaudora, aliás o canal é junto, né? É, junto. Está na descrição do vídeo, ó, aqui está um rapaz gente fina, viu? Cristão servo do Deus de Israel. Vamos lá então ver a vó? Vamos lá. A vó, você vai ajudar ela? Vou, vou ajudar a fazer o bolinho. Maravilha, vamos lá, dá licença, viu? De fubá, seja bem-vindo. Ai, bolinho de fubá. De fubá, olha lá, minha avó ali, ó. Eba! Esse bolinho de fubá é da vovó, né? É, ó, vó, Pai de Deus. Amém. Dá um abraço na senhora. Ô, Glória, Deus abençoe. Gente, conta tudo para nós aí. O que vocês estão preparando aí? Estou preparando um bolinho de fubá. Aham. É, com... Aqui vai o fubá, o ovo, açúcar, o óleo, o leite. Sim, vamos lá, gente. O quanto que... E erva doce um pouquinho, né? E erva doce, que legal, amei. E quanto que tem de fubá, de açúcar, para o povo aqui não se perder? Aqui nós trobamos a receita, né, vó? Hum, legal. Vamos fazer uma forma grandona. Olha, gente, o tanto de bolo. Mas se for fazer uma forma menor, for pouca pessoa em casa, né, vó? Aí a pessoa diminui, né? Deu pela metade. Mas o que que nós temos aí, Pablo? Seis ovos. Sim. Se tiver ovo caipirinho também pode usar. Dois de açúcar. Quatro de fubá. É, copos, o que, americano? Isso, aqui a medida é copo americano. Isso, açúcar também. Isso, açúcar também. E óleo, tudo copo americano? Tudo copo americano. Aí reservaram nesses copos grandes, gente. Isso, aqui tem dois de óleo e dois de leite. Interessante. Então, vamos lá. Pablo vai auxiliar a avó, mas a vó também já sabe, né? Já. É só para dar uma ajuda, né, vó? É, é só para dar uma ajuda. É um carinho, né? É, é um carinho ajudar a vovó, né? Gente, um ótimo trabalho para vocês. Canal da Vó Dora. No canal Fogão de Minas. Obrigada. O que é que vai de primeiro aí? Primeiro é o ovo, né, vó? É. Nossa. Na moda bem antiga, né, vó? Sem batedeiro, sem nada, né? É. Olha, esse aqui é bom. Nossa. Gente do céu. Olha, eu vou falar uma coisa, essa coisa que eu mais gosto. É. É esse jeito antigo. Sabe que isso me cativa? É, mas é bom mesmo. Isso descansa o meu coração? É, é bom. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas, né, vó? É. Não, eu acho que até mesmo assim, é uma aventura, né, vó? É. Porque se você ficar fazendo coisa no codificador, não tem muita graça. Já não é sucesso mais, né? Não, não tem graça. Fica mais gostoso, né, vó? É, mais gostoso. Vovó, quantos netos a senhora tem? É, 75. Idade, né? É, idade. E neto? Neto eu tenho... Cinco. Cinco? Seis. Ah, seis netos. Seis? É. Ah, ele tá contando, gente. Eu, Cauê, Sá, Manuel, Pedro, o Alisson. É, eu, Alisson, seis. Olha, gente, a vó tem 75 anos e escuta bem dos dois ouvidos, né? Ah, vai terá sete, vai terá sete que tá vindo mais um aí. É, vó, escuta bem dos dois ouvidos, né? É. Que bom. Já tá na hora de pôr açúcar? É, na hora. Já pode bater. Ah, já tem mais um, ó. Opa, olha. E a vó escuta bem dos dois ouvidos, né? Escuta muito bem, né, vó? É, escuta longe, escuta melhor que eu. É igual a tio. Igual a tio. Entendeu? Tem que tomar cuidado que fala, pé da vó. É, eu tô lá em casa falando baixinha, eu escuto de longe. Tô escutando, né, vó? Gente, é uma gracinha vocês dois no canal gravando, viu? Ah, desabénssoi, né, vó? Desabénssoi. Nossa, que felicidade que me deu de conhecer vocês. E mais igualmente, né, vó? Igualmente. Ai, meu Deus, que delícia. Início, o forno já tá esquentando já, né, papo? É, o forno é mais esquentado. Gente, é um forno elétrico que eles vão usar aqui. Olha, eu vou mostrar aqui mais ou menos pra vocês quando eu bate aí. Olha onde que eu tô. Que lugar lindo, maravilhoso. Nós estamos na casa aqui de um irmão da igreja, né, vó? Da congregação, né? O irmão Toninho. Nossa, que é um amor de pessoa. Me recepcionou. Assim como a senhora e o papo também me recepcionaram na casa da senhora muito bem, eles também me recepcionaram. Colhedor, né? Colhedor demais da conta. Aqui, ó, vou falar pro pessoal. Aqui, ó, pessoal. Nós estamos usando óleo. Mas se vocês quiserem colocar a mesma quantidade de gordura de porco também, fica gostoso. Que nós já fizemos lá em casa, né, vó? É, e margarina também, né? Pra margarina também. Pra margarina também. Mas com gordura de porco, fica gostoso também, né, vó? É. Já viu que eu já ouvi falar de pessoas... Basta porco. Isso. De pessoas que, ao invés de colocar óleo e gordura de porco, vó, não sei se a senhora já ouviu isso. Tem gente que substitui na manteiga, é mesmo? É, é. A manteiga pura, né? É, a pura. É a cancela. Não, é a margarina, é a manteiga. Sim, meu pai trouxe pra Bahia ela pra nós, vó? É a manteiga pura. Engarrafada, aquelas que tem uma garrafa, né? Então aqui é pra fazer receita, é bom? É, é. Só que eles não gostaram. Ah, é? Não, por isso que ela tá lá em casa, que ele trouxe pra eles, né? Eles não gostaram, não gostam nem do pão. E eu, às vezes, eu passo o pão pra um pedacinho. Uhum. Mas eu vou usar ela, porque... Não, ele pagou 50 reais naquela garrafa de manteiga. Nossa! Mas essa é o que? É um litro? Ah, é. É um litro. É um litro. Ele falou que acha que ela não é a original, não. Aham. E acha que não é, não. Tem um batimento, ela não pode ter de novo. Gente, vamos falar da vida do Pablo um pouquinho? Não. O Pablo é o que? Ele é boleiro? Ele é quitandeiro? Como é que é? Ele é boleiro. Aham. Quitandeiro também gosta de nós quitando. Gosto de nós quitando também, mas é... Biscoito polvídeo que dividia a senhora, né, vó? Depois do canal, né? Sabia fazer... Mas ele é mais focado em bolo. Gente, na próxima vez que eu vier aqui, vamos fazer pelo menos uns 4, 5 bolos especiais, ô Pablo? Ah, vamos. Tem um bolo de canela também, eu acho que tá bom. Olha, bolo de canela, gente. Bolo de canela da vó, vó. Fica muito bom. Hum. Que legal. E açúcar tá bom. Tá ótimo, né? Então, vamos lá. Agora o óleo, né? Ah, os líquidos tem que ir primeiro, gente? O líquido primeiro, né? Por quê? Ah. Pra poder bater bem, né? E... É, pra ficar bem concentrado, né? Na massa, né? Fica bem diluído, né? Na massa homogênea. Aí o por último é qual? Sempre é o fermento, né? É, por último é o fermento. Mas por que isso, Pablo? Ah, se colocando antes o fermento, ele perde as propriedades dele, né? O bolo não cresce direito. Ele moxa. Ele bate, né? É que aí... Tudo que vai batendo, vai batendo, batendo, vai saindo propriedade dele, né? Olha só, gente. Vivendo e aprendendo. Eu não sabia. Saiu que eu põe? Tá mesmo que põe. Nossa, vai ser um bolão, hein? Vai. E outra, esse bolo aqui vai ser um... Uma obra da piedade, né? Uma obra da piedade. Eita, avô Dora. A senhora é uma gracinha de pessoa. Você reparou? Depois que eu peguei a amizade, assim, mais próxima da avô Dora, eu só fico chamando ela toda hora a atenção dela. De jeito carinhoso. Ovó, e esse sal? Ovó, ele tem muito açúcar, hein? É. Ovó, come esse peixe. Ovó, eu comi o peixe de que jeito? A senhora lembrou do seu... O seu esposo? É, 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 é tirado a espinha na boca, né? É. Peguei o peixe, joga o limão na palma da mão, assim, com o peixe e tudo, e joga tudo ainda na boca, né? É, e também separava a espinha de peixe, era assim. É? É. Olha que legal. Nossa, como é que tá lindo esse líquido. Ô, Pabllo, pra massa, pro bolo ficar bem, assim, médio, não muito fofinho, como é que é? Tá na batida aí na mão? Pra, assim... Pra ele ficar médio, né? Aquele bolo mais... Fofio e pesado. Mais pesado, né? E fofinho. Como minha avó, minha avó gosta do bolo mais pesadinho. Eu também, vó. É assim, mais apesuado, né? É, mas ela fala apesuado. É, eu não gosto do bolo muito fofo, não. Aquele bolo bem fofo, por isso que eu não gosto de bolo de farinha. Que desfarela, né? Eu também não gosto muito, não. Aqueles bolo de padaria, por isso que eu não gosto. Geralmente o fubá, todo bolo de fubá, geralmente ele fica mais pesado um pouquinho. Do que mais... Ah, mas eu... Como é que é? Vocês vão acrescentando aos poucos ou já pode jogar de uma vez? Tudo tá no ovo. Ele tá no ovo. Olha. A quantidade de ovo. Ah, é? É a quantidade de ovo que determina. Esse é o segredo? É a quantidade do ovo. A quantidade do ovo e do óleo que determina. Nossa, não é a quantidade do pó royal, não. Pó royal é uma marca, né? De fermento. Nossa, que lindo que tá. A quantidade de ovo. Se você for a camacinha, você vai... Se tivesse a maisena, eu queria pôr um pouco da maisena, né? Porque ele não pode com... Ah, ele não pode com trigo, né? Sim, não pode. Mas a maisena funecia alguma coisa, ó? É, ela dá mais liga pro bolo, né? É, dá mais liga, a amizade de milho, né? Nossa. Que bom, né? O Pablo auxiliano, né, vó? Sim, auxiliano. Isso ajuda demais, né? Ajuda ele muito. Olha que massa bonita. Linda. Você já fez bolo pra vender, Pablo? Já, já fiz. Já, bastante bolo pra vender. Bolo de fubá, esse estranho, assim? É, fiz. Do todo tipo. Aham. Eu comecei fazendo bolo mais caseiro, né, vó? Aham. Foi assim, eu lá em casa, eu sempre fiz bolo. Minha tia era, era não, era quitandeira. E ela fazia bolo pra vender, fazia salgado. Minha vó ajudava ela. E eu sempre fui criado do lado da cozinha ali, né, vó? E olhando tudo. Aí, com uns 9, 10 anos... Sorrisinho da vó. Né, vó? Aham. Com 9, 10 anos, eu já fazia bolo lá pra casa. Aí, quando eu tinha uns 12 anos, minha mãe e minha tia... Tá. Quer mexendo aí, Pablo? Pra ela? É, eu vou mexendo. Fica à vontade. Vai falar que a gente tá te ouvindo. Aí, com... Quando eu tinha uns 11, 12 anos, aí minha tia falava, você faz bolo tão bem, você... Você faz pra nós tomar café aqui em casa? Por que você não faz pra vender? Aí, eu falei, ah, tia, eu tenho medo de fazer pra vender, os outros criticar. Aí, minha tia falou, você não, a crítica faz parte. Você faz bolo tão bem, nós gostamos, então por que os outros não vão gostar, né? Aí, eu comecei fazendo. Com as pessoas mais de perto, sabe? Fazer um bolo de fubá, igual eu tô fazendo aqui. Um bolo de 5 copos, né? E fazer o que saia muito era bolo de fubá. Sim. Bolo de fubá, o povo gosta, né, vó? Sim. Bolo de fubá, o bolo de trigo. O bolo de trigo também. O bolo de formigueiro, o povo gostava demais. Bolo de limão, bolo de canela. Sim. O povo gostava, bastante. Eu vendia, né, vó? Aí, eu comecei a vender pros irmãos da igreja, depois comecei a vender pra uma senhora de idade, fui comprando. Aí, o povo foi tudo comprando. Quando veio se fosse, e bolo de aniversário, bolechado, você faz? Eu falei, também faz. Nossa. Eu fui fazendo bolo de pote pra vender, né, vó? De tudo é um pouquinho. Aí, você mais, não faz mais pra vender, não, né? Não, agora não. Mas, se precisar, eu faço. Né, vó? Região de Cambuqueira. Se tiver algum pedido, né? É, se tiver algum pedido, não é só. Região de Cambuqueira, vocês estão ouvindo aí, né? Três corações, aí vai. Vai, que massa. Linda. Vou segurar aqui só. Engraçado, não é uma receita difícil, né, gente? Não, é fácil. Faço barato, né? Vó, você já comeu brevidade? Brevidade, já. E aí? Só que, é... A brevidade, eu comia lá na minha terra. Porque tinha umas pitadeiras, fazia brevidade muito bem, com café de novo. A terra dela é lá em Goiás, tá? Na cidade de... Formosa. Isso. Mas, é... Eu não sabia, não. Eu já pensei que... Se esfregar, ficar mais forte, eu não sabia. Nossa, amei. Que tem umas... Que faz, fica... Cheira novo, né? Uhum. Aí eu não... E aí, vó? Cidade Formosa. Lá a senhora fazia? Não, e eu mesmo não fazia, não. Aham. Eram as pitadeiras antigas, né? Que já morreram tudo, né? Não tem mais nenhuma viva mais. Não é só o cheiro? Delícia esse cheiro. Vó da... A mão da vó tá aromático. Nossa, que delícia. Aí lá a senhora aprendeu a fazer lá ou comeu só? Lá só comi. Uhum. Na verdade, a brevidade eu não sei fazer. A senhora já comeu... A brevidade também, hoje até se eu fazer... A brevidade tem que bater muito o ovo, né? É verdade. Demais na conta. É bem que a cheira não é mesmo? Isso. A senhora já comeu tareco, vó? O tareco, não. Eu nunca comi. Eu não lembro que em Campo Tira tem tareco. Meu filho que fala que compra essas estradas aí, né? Que é muito gostoso. Hã? Olha que massa. Massa linda. Opa, a massa assim, desse jeito mesmo? Meio líquida? É, desse jeito mesmo. Aí ela vai assar os porcos. Ah, o segredo... Então tem outro segredo. É deixar no fogo médio. É, no fogo, no fogo... O bolo do... A temperatura. Aí a temperatura média para todos os bolos é 180 graus, né? Para todos os bolos? Para todos os bolos. Isso serve para pão de ló também? Pão de ló, todos os bolos, 180 graus. Hum, que interessante. Temperatura média. Tem alguns bolos que você coloca mais alto, ele assa rápido. Mas fica cru? Não, tem um bolo que dá certo, mas é assim... A 180 graus é a temperatura média, né? E dá certo para todos os bolos. Então por isso que eu costumo indicar 180 graus. Todo o bolo dá certo. Fubá, trigo, pão de ló também. Dá tudo certo. Ô, vó. Oi? Tantos anos, 75 anos mexendo assim. E o braço, não dói nada? Agora, agora não tem par... Começou a doer, né? Porque aí a soça está acabando, né? Aham. Gente, o sorriso da vó é tão lindo, né? E a soça já vai acabando já. Aham. Já dói. Mas antigamente não. Eu cortava lenha... Mas massa leve assim não dói não, né, vó? Não, não. Mas faz de tudo, né, vó? Faço de tudo. Corta lenha, pessoal. O braço dói. Mas até hoje... Corta lenha para colocar na lenha, né, vó? Corta lenha. Corta devagarzinho, mas corta. Mas tem gente ali que vai cortar para ir no motor certo. Ah, é mesmo? É a obra da piedade, vó? É. É o porteiro. Ele é porteiro? É. Olha que benção. Eu cortei lá na Senaca, o nome do meu Doninho, de repente. Que legal. Agora eu vou. Ah, o fermento. Quanto nós estamos colocando de fermento aí? Aí é duas colheres, né? Porque nós drogamos a massa. Uhum. Mas se possível, aí nós vamos com o restinho. Faz por? Que legal. Nós drogamos a massa. Vamos apresentar o irmão Toninho ou não? Hã? Não. Não, não, não. Vai correr. O irmão Toninho é uma benção, né? O irmão Toninho é uma benção que está vindo para perto de nós. Nosso Deus, velho. Ô, Pablo, você sabe fazer torresmo? Torresmo? Aprendi com a minha avó. Ah, é, vó? Vai ficar bem pururuca, né, vó? Isso. Será que eu bato um pouquinho no senhor? Não, pai, só uma segura. Não, vai fazer. Minha avó que me ensinou a fazer torresmo pururuca. Aqui é esse tipo, que a gente fica agora de barzinho? É, que fica crocante por cima. Esse boteco, né? É. Isso. E fica sequinho, crocante, né? Isso. Aham. Olha que massa bonita. Nossa, Deus. Nossa. Oi. Gente, você viu que depois que colocou o fermento, ela caiu outra para a convulsão? É. Eu falo errado demais, meu Deus do céu. E agora, agora não precisa mexer mais. E agora? Que aí agora se mexer muito. Uia. Agora sai o efeito, nem precisa mexer mais. Nossa, vó, que linda essa massa. Parabéns, Pablo. Parabéns. Agora o... Gente do céu. A forma já está untada, já enfarinhada, né? É, você passou o que aí? Aqui é óleo. Aham. Não achei a margarina, então passei óleo e farinha de trigo mesmo. Interessante. Mas se não tiver, pode ser com o próprio fubá também. Olha que beleza de massa, né? Que lindo. Vó. Muito bonita a massa. Você vai comer pelo menos o taim? Vamos ver, né? Só o taim só, né, vó? É, estou cheia do armoço. Uai, vó, mas você comeu pouco hoje. É. Mas almoçamos tarde, né? Almoçamos. Que dele? Quem vai rapar? Vou correr o oi lá no forno, né? Quem será que vai rapar? Eu, Sam. Não, eu vou deixar você rapar, senão minha barriga vai dar um revestresse louco aí. Eu já corri lá embaixo pra mim revestresse. Isso. Já que já pode pôr no forno, já? Já. Então tá bom, gente. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Vó, olha pra nós aqui. Manda um tchau pro povo. Tchau, pessoal. Eita, vó, bolo de fubá maravilhoso esse nosso, hein? Pabllo, você quer tirar pra vó? Deixa o Pabllo tirar a vó. Vem, Pabllo. Vai lá. Deixa ele, vó, tirar. Aí. É, é porque ficou bem a quantia aqui. Ah, então ficou apertadinho, né? Ficou, ficou bem apertadinho. Todo esse que eu seguro aqui o forno. É isso. Olha lá. Hum, tirou, mano. Isso, ficou bem apertadinho. Ficou. Pera aí. Aí, isso, ajuda, por favor. Vai estar, dá pra descer com o... Isso. Gente do céu. Essa eu gostei. Eu tava aí, Glória. Não, eu gostei dessa. Olha, ficou justinho. Foi a quantia. De... Legal. Não sei o que eu mando. Não, é. Não tem outro pano de prato, vó? Põe do lado. Ah, não pode pôr coisa quente, né, Pabllo? Não, não pode. Conseguiu? Olha a pedra. Nossa, que lindo. Ó, gente. Então, daqui a pouco... Conseguiu, vó. Conseguiu já, vó, viu? Conseguiu. Então, daqui a pouco, eu vou mostrar pro pessoal como é que fica. Tem que esperar esfriar um tiquinho, né, Pabllo? Ah, tem que esperar esfriar um tiquinho. Olha o cheiro da irmã doce, como é que tá forte. Ficou bom, né? Vó, quem vai comer bastante, que é o Toninho, né? Ô, Toninho. Ó, Toninho, manda um tchau pro povo aí. Tchauzinho, gente. É isso aí, gente. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que ficou, né, Pabllo? Aí, gente, olha. Tá uma família linda aqui. Tudo irmãos em Cristo, ó. Pabllo, Toninho e vovó e eu. E a presença de Deus aqui no nosso meio. Obrigado a todos pelo carinho. Agradecemos o Toninho que liberou a casa, né, vó? É verdade, né? Nosso grande amigo e nosso irmão. Isso. Grata a Deus pela sua vida, viu? E o carinho por ele. Verdade. E agora nós vamos comer um tainho aqui, porque o Toninho falou que tá cheio. Vai apertar, ó. Vai, né, Toninho? Gente, olha que coisa linda que ficou. Ó. Acho que tá bom, né? O Toninho é assim mesmo, gente. Nossa, alegria total aqui, nem eu. Vó. Olha onde é o satainho. Onde é o satainho? Depois de um monte das câmeras, eu faço minha vez. Olha, vó, que coisa linda, ó. Né, vó? Pabllo. Tô gostoso. Muito obrigado. Ficou muito bom. E até o próximo vídeo, se nosso Deus permitir, né, Pabllo? É. Tchau, gente. Tchau, tchau. Meu beijo pra todos. Deus te salve. Tchau.